Claro que esses manifestantes agiram não só aqui na nossa região, mas também em vários bloqueios, em rodovias espalhadas por todo o Brasil. E é o que a gente vê agora na reportagem. Vamos lá. Foram registrados vários bloqueios em vários estados do país. Por exemplo, além de rodovias importantes como a Dutra, em São Paulo, também foram registrados bloqueios no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nos estados do sul do país, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Paraná, em outros estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Goiás e aqui no Distrito Federal. Esses caminhoneiros estariam se manifestando porque estariam descontentes com o resultado publicado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, que deu a Luiz Inácio Lula da Silva a vitória nas eleições presidenciais deste ano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 47 pontos de bloqueio que ocorrem agora, neste momento, em todo o país. A PRF informou que monitora todas as ocorrências e que tem um efetivo que está trabalhando para manter a fluidez do trânsito nesses locais. Também disse que acionou a Advocacia Geral da União em busca de um mandado judicial para garantir pacificamente o direito da manifestação, mas também a fluidez de quem precisa ir e vir nessas estradas brasileiras. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando o desdobramento de todas essas manifestações que vão sendo registradas em vários pontos do Brasil e também são registradas, como nós vimos aqui, na nossa região. Obrigado.